E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui eu vou ensinar vocês a como fazer esses óculos super maneiros aqui Olha só que bacana galera, é muito facinho de fazer e eu acho que vocês vão gostar pra caramba pra poder colocar aí nas suas casas do Minecraft né pessoal Mas enfim galera pra esse vídeo então eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora se vocês ainda não deixaram E a segunda coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos, beleza? Então vamos começar que eu vou ensinar vocês agora e vamos nessa pessoal Bom galerinha, tudo que vocês precisam pra colocar esses óculos de sol aqui na sua mesa do Minecraft Pocket Edition São desses índices que estão aqui na minha mão, beleza? Então vamos lá, vamos construir desse jeito aqui ó pessoal, a gente vai fazer tipo um U assim desse jeito E agora então a gente pode começar a colocar aqui primeiro o trilho galera A gente tem que colocar um trilho de trem aqui nesse lugar E agora também um bloco aqui tampando esse buraquinho aqui e colocando outro bloco aqui em cima galera Agora então a nossa tarefa é um pouco difícil Que é fazer um lobo nascer aqui dentro e ao mesmo tempo a gente domar ele e fazer ele sentar Então vamos tentar fazer isso galera, 3, 2, 1 e beleza nasceu o osso Doma, 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 doma e colocamos ele pra sentar e beleza Conseguiu aqui então o que a gente queria pessoal, tem que deixar o lobo aqui desse jeitinho Depois disso então você vai colocar mais um trilho de trem aqui na frente do lobo E agora colocar um carrinho aqui em cima desse trilho e empurrar esse carrinho aqui com a sua perna ó Então você conta assim, 1, 2, 3 e empurra aqui E beleza, agora então o seu lobo aqui tá dentro do trilho né pessoal Então agora vamos tampar aqui desse jeito ó, pode quebrar aqui agora esse bloco E agora também esse outro aqui E agora galera, tudo que vocês tem que fazer é colocar o carpete aqui por cima Pra poder ficar do jeito certo né Então vamos colocar aqui vários carpetes aqui em cima pra ficar como se fosse uma mesa E agora a gente tem que tampar então aqui esse lugar assim desse jeito E agora fica pronta a nossa mesa com os óculos de sol Galera, olha que fera mano É muito tranquilo de fazer, é muito fácil como vocês viram E fica aqui com efeito super fera no Minecraft né pessoal Mas e aí, o que vocês acharam então dessa criação galera? De uma nota de 0 a 10, qual que você daria? Comente aqui então embaixo do vídeo E eu fico por aqui então, espero que vocês tenham se divertido Não se esqueçam de mandar esse vídeo também pros amigos de vocês Pra todo mundo ficar sabendo e também poder fazer esses óculos aí no Minecraft, beleza? Então até o próximo vídeo família, não se esqueçam do like E de se inscrever no canal, valeu, falou e fui! E aí